Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto do ânus e neste vídeo a pedido eu quero falar sobre castanha da Índia. Qual a minha opinião, se eu prescrevo e você possa ter certeza que até o final do vídeo eu vou dar uma opinião muito objetiva. Não vou ficar em cima do muro em relação a este assunto. Antes de começar eu convido você a se inscrever no canal, faça parte da nossa família Planeta em Testino. É gratuito, clique em inscrever-se, se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos aqui com publicações atualizadas para você poder compartilhar com a sua família. Inclusive se você quiser já clicar em compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, em grupos de amigos que você vai estar beneficiando muitas pessoas. No Instagram, quem não nos segue é dr.fernandolemos dr.fernandolemos E para finalizar essa parte inicial, na descrição do vídeo, embaixo, ali tem um link do nosso Telegram. É um grupo exclusivo chamado Dr. Fernando Lemos, gratuito também, que eu trago informações do dia a dia dos meus pacientes, de alguma coisa de medicamento, cirurgias que têm trazido informações espetaculares para as pessoas que estão nos acompanhando ali no nosso Telegram. Nos acompanhe no Telegram, nos acompanhe no nosso Instagram, dr.fernandolemos e no Facebook é Planeta em Testino. Vamos lá! Pessoal, muitas pessoas estão me perguntando para eu falar sobre castanha da Índia. Se eu prescrevo, se eu não prescrevo, o que eu acho, o que eu não acho. Primeiro detalhe, não confunda castanha da Índia com nós da Índia. Inclusive tem um vídeo, você deve escrever no YouTube assim, nós da Índia, dr.fernandolemos que eu falo claramente contra o nós da Índia. Nós ainda está proibido da venda no Brasil. Teve um apelo e tem ainda um apelo para perda de peso, para diminuir celulite e para uma série de coisas aí, está causando transtornos gigantescos, inclusive óbitos no Brasil. Então as pessoas estão confundindo quando diz nós da Índia com castanha da Índia. São coisas totalmente distintas. O que nós estamos falando aqui nesse vídeo hoje é sobre castanha da Índia, que é um produto totalmente fitoterápico, natural. A castanha da Índia é uma semente, é uma oleoginosa, lembrando que ela não pode ser consumida in natura. Esse dia teve um paciente que me disse que conseguiu a castanha da Índia e se podia consumir ela. Não pode. É extraído o óleo dela e ali que é feita a medicação. Ok? A castanha da Índia, vamos ser muito objetivos. Para que ela é usada e indicada? Principalmente para problemas vasculares, vamos chamar assim, insuficiência venosa, tá? Para varizes, depernas, flebites, pessoas que têm os membros inferiores muito inchados ao longo do dia, pessoas que estão acima do peso, que têm dificuldade de circulação nos membros, pessoas que inflamaram os seus vasos, doença hemorroidária inflamada, as trombose hemorroidária, hematoma anal, tromboflebite anal, que é da minha especialidade. O apelo para a venda da castanha da Índia é para isso. Por quê? Porque a castanha da Índia, na verdade, ela tem efeito o quê? Antiflamatório tem? Realmente tem. Ele tem efeito para vasoconstrição, quer dizer, diminui o calibre dos vasos e com isso ajuda o retorno venoso, porque na verdade o que acontece com as varizes, que essas veias dilatadas, tortuosas, vistas a olho nu nos membros inferiores? Começa uma dificuldade do sangue retornar, porque existem umas válvulas que fazem esse sangue subindo e as válvulas vão fechando, vai fechando. Chega um momento com o passar dos anos, com sobrepeso, atividade física muito excessiva, como levantamento de peso, essas válvulas vão ficando insuficientes e o sangue sobe e desce, sobe e desce. Isso aí começa a causar problema vascular. E essa ação vasoconstritora, ação anti-inflamatória, ação adstringente da castanha da Índia, ela auxilia esse retorno venoso. É o mesmo pensamento quando inflama algum vaso hemorroidário do canal anal ou da parte externa, que às vezes tem dificuldade de retornar o sangue, aí utiliza-se a castanha da Índia. Este é o apelo principal da castanha da Índia. Já estão falando que auxilia em perda de peso, auxilia nisso, naquilo. Mas, na verdade, este fitoterápico, que eu já digo para vocês, é um dos fitoterápicos mais vendidos do Brasil. A indicação principal dele é hemorroidas, que estão inflamadas, e varizes, pessoas que têm pernas inchadas e demaciadas. Como é o uso dele? E acalme e continue assistindo o vídeo, que no final eu vou dar a minha opinião. O modo mais comum de uso é em forma de cápsulas. É uma cápsula de 100mg, de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Geralmente você utiliza no mínimo 15 dias mais após ter resolvido o problema de edema nas pernas, de flebite em membros inferiores e da doença hemorroidária. Tem alguns pacientes ou até alguns colegas que indicam o uso da castanha da Índia de forma quase que continuada. Eu não indico isso, mas eu estou dizendo. Eu tive um paciente meu que consultou comigo em semana retrasada, consultou com um cirurgião vascular de um outro município, e ele está usando há 6 anos a castanha da Índia. 100mg, de 8 em 8 horas. Existe também uma forma muito comum de uso, que é utilizando as folhas secas. Como é que você faz isso aí? Você pega 30g da folha, é vendido isso aqui em pacotinhos, em farmácias, em lojas de produtos naturais, 30g em 1 litro de água fervendo. Você faz a mistura e deixa ali por 25 a 30 minutos. E você pode consumir uma xícara de 200ml, de 8 em 8 horas. Todos esses são os modos de indicação. Tem em forma de tintura, em forma de um guento para colocar em tele, mas também são coisas que não são tão efetivas e não tão bem estudadas como a forma de cápsula, que é a mais estudada, e a forma de infusão, como eu expliquei em relação à folha, em relação com essa água fervente. Lembrando alguns detalhes, antes de eu dar a minha opinião, que eu não cheguei neste ponto ainda. Quem que tem que cuidar? Quem tem insuficiência renal, quem tem creatinina elevada, urela elevada, problema de rins, quem tem só um rim, quem faz hemodiálise, quem está sempre tendo que cuidar o seu funcionamento dos rins no sangue, tem que cuidar. E pessoas com insuficiência hepática, que você vai ver, dosar TGO, TGP, GamaGT, que são as enzimas hepáticas, estão sempre elevadas, ou tem algum tipo de problema de cirrose, câncer de fígado, iciterícia, esteatose hepática, que é a gordura no fígado de segundo para terceiro grau, que é uma gordura no fígado um pouco mais avançada, tem que cuidar o uso. Outro detalhe, crianças abaixo de 12 anos, e alguns estudos falam de 16 anos para baixo, não devem usar a castanha da Índia por causa do risco de toxicidade. Outra coisa, se você consumir demais a castanha da Índia, ela pode causar sintomas de refluxo, tanto que pessoas que têm gastrite muito ativa, segundo para terceiro grau, que têm esofagite muito intensa, que têm sintomas dispépticos, que são esses problemas gástricos muito intensos, a castanha da Índia, ela pode piorar um pouco esses seus sintomas, inclusive causar também um sintoma que eu acho muito desagradável, que é a náusea, que é a famosa ânsia de vômitos. Então são esses detalhezinhos que tem que cuidar, e mulher gestante grávida também só usa se o teu ginecologista ou obstetra indicar usar, porque também não é recomendado, embula o uso de forma liberal em gestantes, mesmo eu sabendo que tem muitos colegas que estão prescrevendo a castanha da Índia durante a gestação. Muito bem, vamos para a parte talvez que eu considero a parte mais importante do vídeo, não porque é a minha opinião, mas é algo que eu tenho evidenciado ao longo dos anos. Não ache que a castanha da Índia vai curar a tua doença hemorroidária ou vai curar os teus problemas de varizes. A castanha da Índia, pessoal, ela tem um efeito sintomático para sintomas. Por exemplo, é errado um paciente que chega com uma trombose hemorroidária não muito avançada, porque se for avançada, eu vou fazer uma drenagem e eu vou tirar o alívio do paciente quase instantaneamente com uma drenagem feita em consultório. Uma anestesia local, um pequeno pique, eu dreno e resolvo o problema. Mas aquele paciente que está com uma hematomia anal, uma trombosezinha pequena, dá para usar a castanha de 8 em 8 horas por uns 10 dias, 15 dias, sem problema nenhum. Mas lembra, não cura. Se você está tendo crises seguidas, vá no seu coloproctologista, eu recomendo vocês ir lá nele, fazer uma avaliação de que grau está a sua doença hemorroidária e fazer um tratamento específico para a cura. Porque, na verdade, ele não vai curar. A castanha da Índia vai apenas amenizar aqueles sintomas. É a mesma coisa que os cirurgiões vasculares falam muito. Esses remédios usados para varizes e problemas circulatórios, insuficiências venosas em membros inferiores, eles só vão amenizar os sintomas. Perna inchada pode diminuir um pouquinho o inchaço, pode aliviar um pouco a tua dor, o teu desconforto, mas não vai curar. E se vocês perguntarem para mim se eu uso rotinamente castanha da Índia, pessoal, como quem nos conhece aqui no Programa do Intestino sabe o quanto eu sou sincero com os meus seguidores e com muitos médicos que nos seguem aqui, eu vou sincero para vocês, eu não uso muito a castanha da Índia, não. Não tem problema, eu não estou dizendo que é proibido utilizar, mas eu, Dr. Fernando Lemos, coloprotologista, não tenho muito hábito de utilizar, não. Eu tenho outros produtos que eu utilizo, eu faço meus procedimentos de drenagem que eu acho que resolvem mais rápido o problema dos pacientes, como eu tenho muitos amigos vasculares que também não utilizam de rotina a castanha da Índia, mas não está errado utilizar, ok? Se você for utilizar, utilize em forma de cápsula, 100mg, de 8 em 8 horas. Tem alguns locais já vendendo de 500mg para usar 3 vezes ao dia, eu não recomendo. Entre 300 a 500mg é a dose que eu recomendo, dose de segurança, para você não começar com sintomas digestivos e náuseas, que é algo muito desconfortável. Uma coisa importante que eu vou pedir para você, por favor, nos ajude a curtir esse vídeo. Dê um like, é algo irrelevante para você, mas para o nosso canal é muito importante. E o YouTube reconhece que esse vídeo tem importância e acaba indicando para outras pessoas. Nós acabamos abrindo os olhos e trazendo uma informação de qualidade, com comprovação científica, para muitas pessoas. Então, se você puder, dê um like agora, curta agora, dê um joinha, para você não esquecer. Te espero também lá no nosso Instagram, dr.ferrandolemos e até um próximo vídeo.